Essa noite essa mina vai tumultuar Baile da Colômbia, ela vai se acabar Os moleque vê quando ela vai até o chão Ela é visionária, senta, senta com pressão Ela é visionária, senta, senta com pressão Ela é visionária, senta, senta com pressão Deixa ela tumultuar A Colômbia vai parar quando ela for quitar Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Essa noite essa mina vai tumultuar Baile da Colômbia, ela vai se acabar Os moleque vê quando ela vai até o chão Ela é visionária, senta, senta com pressão Ela é visionária, sabe, senta com pressão Ela é visionária, sabe, senta com pressão Deixa ela tumultuar A Colômbia vai parar quando ela for quitar Só um pouquinho Tem que senta, senta, senta com pressão Só um pouquinho Tem que senta, senta, senta com pressão Só um pouquinho Tem que senta, senta com pressão Tem que senta, senta com pressão